Quem é que balança o povo, todo mundo dança Eu tô muito doido, eu tô muito doido Pegada segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo, todo mundo mexe Eu tô muito doido, eu tô muito doido Pegada segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Inconfundível! Eduardo Henrique! A potência do forró O lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pancada segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar O dedinho na boquinha e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o povo, todo mundo mexe? Eu tô muito doido, eu tô muito doido Pegada segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo, todo mundo mexe? Eu tô muito doido, eu tô muito doido Pegada segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais E a galera no forró Alô, Robson, Ramos, Pronto, Sol Chegou pra cá no papel Eduardo Lennar ao vivo Segura, chega, fazia dura O forrózão Eduardo Lennar Quem é que balança um pouco Todo mundo mexe Vem com o Eduardo Lennar Eduardo Lennar Com o cara, segura Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Quem é que balança um pouco Todo mundo mexe Eu tô muito doido Eu tô muito doido Pegada, segura Como é que faz? Chega mais, chega mais Embalaça um pouco Todo mundo mexe Eduardo Lennar Eduarda, segura Como é que faz? Chega mais, chega mais Quem balança um pouco Só forró A pancada, segura Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E a mulher tá dançando Trem a boca, segura Respeita a firma aí, meu patrão É o Eduardo Lennar ao vivo Chega pra cá, chega pra cá Chega não é sucesso Essa é pra sacudir a galera Fica amor, por favor Não deixe avô Vem comigo Que contigo me amarrou Foi do teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar E só de novo Tá bom demais Ter você comigo Amor é meu E te pegar E te abraçar E encher de ver Só não é bom Quando você diz Que vai embora E fica bom Manda um abraço Pessoal aí, meu amigo Cheirinho Bredoff Lá nos Estados Unidos Curtindo E no ar Segurei meu patrão Fica amor Por favor Não deixe avô Vem comigo Que contigo Me amarrou Foi do teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, vem bailar Vem dançar E só de novo Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar E encher de ver Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Joga pra cima E não De chavô Vem comigo E contigo Me amarrou Todo teu cheiro Teu sabor Se me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora E fica amor Alô meu amigo Sou taxista Um abraço pra você Meu patrão Aí ouvei de mim Curtindo ao vivo E o Eduardo Ler Inconfundível Eduardo Ler A potência do forró E o Eduardo Ler E o Eduardo Ler A potência do forró E o Eduardo Ler Tchau.